Prepare-se para conhecer uma grande transformação. A Tegra traz a Zona Leste de São Paulo. Um projeto único e grandioso. Próximo à Estação Carrão. E a 10 minutos do Parque do Piqueri. Universo Tatuapé. Um complexo residencial em um terreno com mais de 17 mil metros quadrados. Serão condomínios independentes com acessos exclusivos e lazer completo. Conheça os dois primeiros, Astro e Estrela. Apartamentos de dois e três dormitórios com plantas modernas e espaçosas. Você vai se encantar com os quatro incríveis decorados. Universo Tatuapé. Venha fazer parte desta transformação. Realização Tegra. A incorporadora Brookfield. A CIDRA. 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 A CID